Quero registrar, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a honrosa presença aqui de um coletivo de secretárias de escolas da rede estadual de ensino, são servidoras históricas do quadro de apoio escolar, são profissionais da educação reconhecidas pela LDB, pela nova lei do Fundeb. E, no entanto, senhor presidente, o cargo dessas importantes e necessárias servidoras foi colocado em processo de extinção pelo governo estadual já há algum tempo. E, com isso, elas são privadas, elas não têm direitos, por exemplo, ao reenquadramento, que é um verdadeiro absurdo isso. Elas perdem, elas ficam praticamente estacionadas na carreira. Eu já apresentei um projeto de lei que tramita aqui, o PLC 49, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que procura resolver isso, mas, na verdade, é muito mais uma questão de interpretação da lei do que, basicamente, a mudança da lei. O projeto que eu apresentei, ele impede que isso aconteça com outros setores do funcionalismo, porque nós temos outros cargos também na própria educação, passando pelo mesmo processo, pelo mesmo drama. Mas eu quero dizer que elas estão aqui fazendo um apelo à Assembleia Legislativa, para que a LESP tome providências imediatas, no sentido de fazer gestões junto ao governador, junto à Secretaria da Educação, para que seja mudada a interpretação. E elas têm o direito ao reenquadramento e todas as vantagens do cargo, porque elas não... Elas continuam trabalhando. O cargo entrou em vacância, mas elas não entraram em vacância. Elas estão aqui e, sem elas, as escolas não funcionam. Elas cuidam da parte funcional dos professores, do pagamento, da vida funcional dos alunos, dos prontuários, tudo, tudo de uma escola passa necessariamente pelo trabalho delas. Então, faço esse apelo à Assembleia Legislativa, faço esse apelo aqui também da tribuna da Assembleia Legislativa, ao governador Tarciso de Freitas, ao atual secretário de Educação, para que elas sejam valorizadas, tenham o direito ao enquadramento e todas as vantagens do cargo, porque tem os outros servidores do quadro de apoio escolar, como os agentes de organização. Então, todo o nosso apoio à luta de vocês, porque, repito, sem vocês as escolas não funcionam. Muito obrigado pela presença e contem com o nosso total apoio. Tenho certeza que a Assembleia Legislativa vai dar a sua contribuição nessa luta de vocês. Obrigado, parabéns.